Olá, estamos começando hoje mais uma semana especial aqui no Guia Viver Bem e essa é especial mesmo, por quê? Porque nós vamos falar sobre envelhecimento saudável, envelhecimento é esse processo que faz parte da vida de todos nós, desde o momento que a gente nasce a gente começa a envelhecer mas como fazer isso de maneira saudável? E é exatamente esse o motivo que nos levou pelo segundo ano a abordar temas relacionados ao envelhecimento saudável aqui no nosso Guia Viver Bem já conferiram também na VB Digital, a gente trouxe diversas reportagens sobre isso e hoje a gente começa uma sequência de lives e de entrevistas também então durante essa semana podem seguir aqui o Guia Viver Bem conferir muitas dicas e muitas informações sobre envelhecimento saudável e para começar a gente vai falar sobre arquitetura e por que arquitetura, Juliana? Sabia que de acordo com o Ministério da Saúde, 70% das causas de hospitalização dos idosos são quedas e essas quedas elas acontecem principalmente dentro de casa por isso que é tão importante esse projeto de arquitetura, de decoração da casa também pensar nesses pontos para garantir a segurança do idoso e a gente vai receber aqui a Márcia Caldas, que é a arquiteta que abraçou essa causa, né? essa causa dos idosos e a gente vai bater um papo muito interessante sobre isso e se você conhece, tem algum idoso em casa, conhece alguém que tem idoso em casa já vai mandando, compartilhando essa live para que a gente possa aqui, né? e aprender mais muitas vezes pequenos ajustes na casa, pequenos ajustes nos móveis já podem fazer diferença para garantir a segurança desse idoso Tudo bom, Márcia? É um prazer lhe receber Olá! Eu estou muito feliz de estar aqui Vocês me ouvem bem? Estão conseguindo me visualizar também? Estou ouvindo sim, eu estou Vamos ver o pessoal aí que está aqui Márcia, eu estava começando falando dessa questão das quedas dos idosos que é a principal causa de hospitalização na terceira idade são as quedas, que aí vem uma fratura muitas vezes uma fratura de fêmea que aquele idoso não consegue mais voltar, retomar a sua vida normal depois da fratura e muitas dessas quedas acontecem dentro de casa e a arquitetura, principalmente essa arquitetura que você abraçou voltada para esses idosos ela tem um poder muito grande, né? uma importância muito grande para prevenir essas quedas Se apresenta aí para quem ainda não lhe conhece Pajô, muito obrigada Juliana pela oportunidade realmente estou muito feliz de estar aqui porque o dia que vem é uma referência na área da saúde e a arquitetura é conectada com a saúde na realidade a gente tem uma área de atuação muito vasta e o segmento do público-alvo ser a pessoa idosa na realidade é uma pequena contribuição dentro desse universo de soluções que a gente pode trabalhar e estuda realmente para entender como é que nesse processo de envelhecimento cada um vai envelhecer de uma forma e aí esse é o grande desafio dos profissionais, né? entender e ter esse olhar personalizado para cada pessoa, para cada indivíduo então realmente é algo desafiador no sentido de que a gente precisa ter muito mais cuidado sobre esse estudo, sobre esse olhar nas sutilezas dos detalhes e aí você colocou muito bem esse alerta relacionado à queda que realmente a gente tem consequências que podem ser consequências leves e chegar até realmente ao extremo que seria o óbvio então a gente precisa ter o cuidado e pensar sempre na prevenção e nas soluções voltadas realmente para a questão do conforto e da segurança e aí eu coloco a pergunta a sua casa ela é moldada, né? para quem está acompanhando e está entrando aí para participar a sua casa é moldada para esse olhar da segurança esse olhar realmente dos detalhes? então a gente vai falar um pouco dessas observações para a gente realmente começar a trabalhar e se olhar porque é um trabalho de educação realmente a gente não está acostumada com isso a gente não foi educado para isso, né Juliana? então os profissionais eles têm esse papel dentro do processo de envelhecimento a gente já entende que estamos envelhecendo não é mais novidade isso porém e agora? como a gente vai envelhecer a melhor forma? eu acho que esse é a grande sacada em julho eu fiz aniversário eu me presentei com um livro recente de Ana Cláudia Arantes, né? Quintana Arantes que ela é médica e ela traz esse olhar sobre o envelhecimento então a gente precisa realmente inclusive ela traz uma analogia, né? como é a viagem para o deserto? como é que a gente se prepara para uma viagem para o deserto? e o deserto é de Saara, né? como é que a gente faz essa preparação para a viagem? então realmente são fatores que precisam ser observados e a gente vai estar aí falando um pouco mais sobre cada índice a casa dentro desse contexto do envelhecimento e do contexto também pós-pandêmico, né? que a gente está aí nesse processo de adaptação cada vez mais autorizada ou seja, a gente tem realmente a necessidade de passar mais tempo em casa opta por isso hoje dentro do projeto a gente visualiza que as pessoas querem um espaço para receber os amigos porque querem estar mais em casa e esse olhar do morar e essa mudança que as pessoas vão incorporando realmente faz toda a diferença para a pessoa idosa então, volta à pergunta, né? a sua casa está moldada? e aí a gente vai pensar no lazer no uso desses espaços de uma forma mais agradável possível então não é pensar nas adaptações ah, é barra é cara de hospital não é nada disso a gente vem para descontruir realmente isso e buscar soluções personalizadas eu acho que esse é o maior objetivo dentro desse olhar para a pessoa idosa e como é que você chegou nesse público? como foi que você chegou nessa preocupação e a estudar para oferecer, né? e se especializar nesses projetos nessa área tem também, né, Márcia? só antes de você concluir porque aí você já conclui tudo não é só a casa a cidade também precisa estar preparada, não é? pois é, Juliana e assim, a gente precisa desse olhar macro e aí a gente vai entender que a sociedade civil os profissionais eles têm a contribuir porque realmente a gente precisa cobrar mais relações políticas públicas, né? em 2017 eu entrei na UFRN para participar do grupo da professora Vilani que eu acredito que ela já esteja aí participando e dando a audiência aí a nossa programação com o grupo Longe a Viver foi uma oportunidade muito rica porque a gente pôde conhecer um pouco mais o universo das instituições de longa permanência, né? filantrópica de Natal e Grande Natal no uso da academia da pessoa idosa o uso da academia da saúde da pessoa idosa que é um elemento que a SUS utiliza como referência para ter o registro e o acompanhamento dessas pessoas tem a área de análise toda de vacinação voltado para a nutrição cuidados realmente que são registrados nessa caderneta existe esse olhar para quedas incidência de quedas e esse controle então dentro desse grupo a gente conseguiu se debruçar e avaliar realmente a necessidade dessas instituições de longa permanência que é um trabalho muito rico e que vem se desenvolvendo vem se desdobrando e contribuindo muito aí, né? para a sociedade e dentro desse olhar atualmente eu estou fazendo parte do Conselho Estadual da Pessoa Idosa como conselheira suplente representando a arquitetura e o urbanismo então é uma forma que a gente vem trazendo para essa atuação fora escritório e pensando nesse olhar macro realmente relacionado ao espaço da cidade quais são as adaptações mais urgentes quando a gente pensa em espaços públicos? Pois é dentro dessa dinâmica a gente tem um problemático muito grande que é a questão das calçadas porque a gente tem a calçada pública mas a responsabilidade do proprietário então dentro dessa perspectiva acaba criando a dificuldade nessa uniformização e nessa padronização mesmo a gente tendo as normas que é o código de obra que dá o direcionamento da construção a norma 90-50 que é relacionada à acessibilidade a gente ainda tem essa dificuldade por N fatores com situações da própria fotografia às vezes da rua então a gente tem essa dificuldade a Solange está colocando aí calçada principalmente quem precisa de um andador de uma cadeira de roda que utiliza algum equipamento realmente sempre na pele ou que tenha alguma fragilidade realmente qualquer desnível já faz muita diferença já é um risco Pois é e aí você falou muito bem calçada, desníveis, batentes as rampas com a inclinação inadequada às vezes a pessoa coloca uma rampa e acha que resolveu porém essa rampa ela precisa ter uma inclinação adequada para poder geralmente gerar conforto para conforto e limitar Certo Márcia para a gente começar aqui indo para dentro de casa já que é dentro de casa que ocorrem esses principais acidentes com o idoso Por onde começar? A gente recebeu uma pergunta aqui na caixinha de perguntas a dúvida era essa Por onde começar? Quem não pode fazer essa adaptação geral? Tem um cômodo que oferece mais risco para esse idoso? Pois é É muito importante essa orientação porque às vezes as pessoas têm um receio em relação ao profissional arquiteto porque pensa que vai gerar um custo muito alto que é algo inacessível que está fazendo essa busca e eu trago aqui uma fala que não que na realidade a gente pode fazer uma consultoria que é justamente esse acontamento e aí a gente inicia da porta de entrada desse acesso até os pontos Então assim a gente tem a fragilidade do banheiro como item mais alarmante o banheiro e o quarto que esse idoso vai utilizar por quê? Porque realmente é a área que você vai passar mais tempo que você vai geralmente o idoso ele levanta várias vezes durante a noite para o uso do próprio banheiro Então a iluminação as barras de apoio elas são necessárias para auxiliar para criar esse elemento aí de segurança e auxílio Então box de vidro evitar o uso do box de vidro os tapetes soltos o tipo de maçaneta da sua porta que você vai utilizar sempre buscar o tipo alavanca Então assim são referências são detalhes, né Juliana? Que a gente vai analisar e dar esse olhar diferenciado direcionado porque são muitos itens Então isso pode gerar uma estranheza no início ou também algo que a pessoa nem perceba Ah, eu não tinha nem percebido que tinha essa fragilidade O que acontece? O idoso a pessoa domina tanto o seu espaço residencial de olho fechado ele vai conseguir acessar tudo praticamente e às vezes não tem noção dessas fragilidades Então é justamente dentro desse olhar que a gente vai trabalhando Então nesse ambiente da sala a fixação dos móveis é interessante ou seja porque a gente tem o uso do móvel como um apoio ou seja posso utilizar essa mesa para poder me apoiar a cadeira utiliza cadeiras com braços porque ela vai ser muito bem de instabilidade maior e vai dar essa possibilidade de apoio da pessoa idosa Então fixar móveis substituir móveis com quinas e móveis com vidros ou protetores de quinas para que eles emborrachados transparentes e substituir realmente o que for mais gritante no sentido de oferecer risco porque assim a gente precisa entender que os espaços precisam ficar desobstruídos livros então isso implica também fios soltos às vezes a questão do ventilador do uso do ventilador das extensões porque às vezes a gente encontra esse tipo de adaptação para gerar mais conforto em uma determinada situação e gera risco em outro então assim a gente precisa vai ter esse olhar e entender a gotinha daquela pessoa porque assim aqui a gente fala de vários itens soltos mas a gente sabe que dentro dos processos de envelhecimento a gente pode ter perda visual mais intensa pode ser algo relacionado ao aspecto cognitivo pode ser algo relacionado à locomoção então dentro dessas dentro dessas facilidades a gente vai buscar itens para compensar né e facilitar a vida realmente da pessoa no sentido de trazer soluções que se adequem àquela necessidade específica então realmente não é algo simples né requer esse trabalho em conjunto e principalmente também esse olhar do profissional da arquitetura com o profissional da saúde que acompanha esse eu acho que é o elo fundamental aí para que a gente consiga realmente ter bons resultados quando a gente realmente tem um profissional da saúde e a gente consegue fazer essa troca né terapêutico o profissional fisioterapeuta o próprio cuidador o familiar e a pessoa idosa né que tem a fala e tem né que tem que trazer realmente as suas necessidades e fragilidades para a gente também colocar aí tudo dentro da receita e tentar gerar essas soluções para a busca realmente de algo personalizado então assim é um trabalho que requer muita sensibilidade nesse sentido e também dosar né a gente não pode chegar e tirar tudo porque a gente tem que também dentro desse aspecto da residência existe o afeto existe as memórias né existe um conjunto de elementos que precisam ser preservados até para que para que aquilo seja de diferença e a pessoa se sinta realmente na casa né dela se identifique ali naquele espaço então realmente são sutilezas realmente que a gente traz mas no outro geral o foco seria realmente na questão do banheiro como fragilidade nesse espaço de maior de quarto né nesse entendimento mas chegaram duas perguntas chegaram duas perguntas aqui sobre banheiro qual melhor piso usar e aqui é no meu banheiro tem box de vidro tenho medo é melhor tirar box de vidro é um risco para o idoso é o box de vidro é o seguinte a tendência é a gente utilizar elementos para se apoiar a gente precisa entender que vão né vão que a gente usa o espaço de passagem de circulação esse box permite porque às vezes o box está tão pequeno que esse espaço de passagem é muito frágil então a gente precisa entender que dimensão tem e qual é a possibilidade que a gente tem de mudança então a gente precisa realmente analisar uma estratégia é usar a película para aquela questão do caso de uma sebrada por exemplo eu tenho que ter esses carros recolhidos porque a gente já usa o vidro temperado que cria né aquele aquela quebra mais rio de sala digamos assim então a película seria uma estratégia de segurança no primeiro momento porém a gente precisa entender como é esse box lá porque às vezes pode ter um banheiro amplo pode ser uma abertura confortável ter condições de permanecer então a gente pode eu coloco aí como depende existe estratégias existe é viável realmente a colocação do box por gerar essa possibilidade da pessoa querer se apoiar nesse box de vidro por exemplo né e aí pode gerar um acidente realmente se a gente puder trocar esse piso por concreto ou especificar um novo piso a gente vai colocar ele todo antiderrapante ou seja que tenha alguma textura que realmente dê essa segurança maior porque aonde molhar você não fica com o perigo de escorrego de escorregar se esse piso já existe tem algumas estratégias por exemplo usar um tapete emborrachado antiderrapando dentro do box é uma possibilidade pra que a gente crie nessa área do bom nesse ponto né então assim a gente sempre vai pra olhar o espaço e entender como é que a pessoa usa porque às vezes também a forma como ela usa potencializa o risco ou não Márcia imagina eu tô aqui na minha casa nunca pensei em nenhuma adaptação como é que inicia todo esse processo de adaptação quando a gente fala de uma reforma a reforma ela requer planejamento ela requer tempo requer um investimento então tudo isso a gente precisa planejar junto com a família e entender como é que vai ser esse caminho quanto tempo vai ser necessário pra por exemplo fazer uma mudança total num banheiro por exemplo né então a gente precisa ter esse olhar sobre esse espaço e a dinâmica daquela família pra poder trazer as orientações e a solução num formato de consultoria e depois avançando pra um formato de projeto então assim dentro dessa dinâmica a gente tem soluções pontuais por exemplo vamos evitar esse tipo de tapete vamos substituir esse tipo de maçaneta vamos retirar esse box por exemplo então são ações que a família pode prontamente fazer sem necessariamente estar com o profissional ali ao lado mas com as orientações e até às vezes com a indicação de um fornecedor que pode estar fechando esse tipo de serviço sabe Juliana então a gente vai pra esse direcionamento de coisas pontuais né por exemplo às vezes é o posicionamento da cama que de repente né num outro posicionamento pode auxiliar o acesso e melhorar esse acesso até o banheiro por exemplo então vai do layout como a gente chama que é a disposição desses móveis que é algo mais simples como algo mais complexo que é no caso uma reforma e aí a gente entra pra dar esse direcionamento e o planejamento né por onde começar quanto tempo vai ser e o que é que a gente vai precisar ajustar e alterar realmente então realmente é importante a questão do profissional pra que a gente consiga dar esse esse direcionamento pra família né pra as pessoas se organizarem e hoje a gente tem o uso da tecnologia que também pode auxiliar né no mecanismo nos controles de iluminação no sistema de até de alarme né pra sinalizar medicação pra sinalizar abrir a cortina no momento que precisa ser acordado então a gente já tem aí um leque de possibilidades muito amplo também de melhorar a adaptação desse espaço por exemplo se o idoso optar por morar só mas esse morar só ele precisa ser monitorado no sentido de ter a segurança de ter um alarme caso essa pessoa precise né ter um contato ou ter algo não vou falar vigiado mas eu acho que o monitorado é algo que pode gerar esse conforto maior né pra que a pessoa possa ter independência e se sentir segura em casa né caso precise de um auxílio uma ajuda a gente já tem em Porto Alegre Porto Alegre por exemplo condomínios que existe uma central de monitoramento dentro do condomínio ou seja as pessoas optam por morar só porém ela tem esse olhar vigiado no sentido de ter uma assistência caso precise né então a gente já tem uma mudança até de concepção de incorporação e de empreendimentos realmente com esse olhar a pessoa vai optar por morar só quer ter sua autonomia preservada né a sua identidade então ela pode estar investindo em um local que tenha esse suporte voltado pra questão da área da saúde né dar esse suporte na área da saúde e isso é uma tranquilidade muito grande principalmente pros filhos né Juliana porque a gente a gente já se preocupa com o envelhecimento né dos pais e entende também que eles querem ter a privacidade né a liberdade tudo isso que todo mundo precisa ter né com certeza ó Márcia chegou uma pergunta aqui a partir de que idade a gente já deve adaptar a nossa casa né já que todos iremos envelhecer né se for pra construir agora é melhor já construir dentro desses parâmetros né isso mas assim o que a gente tem como marco de legislação são 60 anos né a partir dos 60 anos você é considerada idosa digamos assim dentro da lei dos rigores da lei né então assim não existe idade existe você se preparar pra algo que pode vir né com uma maior intensidade ou menor intensidade então é realmente trabalhar nesse aspecto de conscientização sabe Juliana a gente a gente tem algumas crenças ainda limitantes né ah é porque a pessoa idosa ela é mais teimosa ah é porque então traz essa fala muito recorrente e o nosso trabalho aqui é desconstruir isso no sentido de facilitar isso aqui tá facilitando pra você você tá ganhando mais tempo com isso ou você tá levando mais tempo pra fazer uma atividade que seria simples então o que é que pode ajudar então dentro desse olhar não tem idade se a gente pensar numa barra de apoio dentro de um box pra uma criança também é bem vinda né pra você ter aquele apoio ter aquela segurança então assim é e aí dentro desse aspecto de começar a gente realmente vai é planejando essa viagem aí como diz a doutora Ana Cláudia né a viagem para o deserto planejando como é que a gente vai realmente se organizar para esse momento de necessidade digamos assim né orientações sobre iluminação mas a gente sabe que a iluminação também é um ponto chave né quando a gente fala em segurança desse doso pois é a gente precisa mesclar as duas possibilidades né a iluminação boa natural que aqui em Natal a gente tem em abundância então a gente precisa usufruir dela e também a iluminação artificial para dosar e principalmente para criar esse balizamento digamos assim por exemplo no percurso do banheiro uma iluminação indireta que permita realmente a pessoa né não ter aí uma né uma fragilidade nesse percurso até o banheiro por exemplo e assim quando a gente fala de iluminação a gente também tem que ter cuidado porque às vezes com a questão por exemplo da cirurgia de catarata algumas pessoas sentem mais fragilidade sensibilidade em relação à iluminação então quando essa iluminação ela é muito né às vezes é um ambiente claro para a gente bacana mas para quem tem quem fez a cirurgia de catarata ou quem tem alguma questão da iluminação pode sentir essa fragilidade então a gente precisa ter esse cuidado para dosar né o tipo de luminária que vai né gerar uma iluminação indireta ou direta para aquela situação mas é importante ter uma iluminação de balizamento como a gente fala né para esses percursos e hoje em dia a gente tem o LED que facilita até dentro do guarda-roupa a gente pode usar como acessório né como fita de LED e isso é muito bacana porque também permite né essa visualização dentro dos armários armário de cozinha guarda-roupa isso também acaba auxiliando muito né como uma estratégia positiva nesse aspecto da iluminação né maravilha mais uma pergunta que chegou aqui casa de idoso não pode ter tapete então o recomendado é que evite tapetes leves e que você tenha essa facilidade né daquela virada de você gerar o tropeço no tapete então assim precisa saber que tapete você vai usar hoje existem uns tapetes uns capachos por exemplo a entrada que ela é emborrachada que a borda é lenta e nada ele é mais pesado então assim precisa ter esse cuidado existe a tendência de querer usar o tapete de crochê o tapete atualhado gera fragilidade a gente precisa entender que gera essa fragilidade então qual é a estratégia é prender é usar uma fita né hoje por exemplo na entrada dos shoppings por exemplo existe uma demarcação mais rebaixada no piso pra poder ter aquele capacho no mesmo nível a gente fez um projeto no suíte sênior que tá aí né disponível pra vocês visualizarem a gente usou um carpete com isso o que acontece eu fico com os dois no mesmo nível eu não gerei um tapete solto naquele ambiente eu gerei um carpete que dá um conforto né o pisado você tem ali algo realmente exatamente e aí o piso recortado e o piso é ali inserido numa área que gera conforto você sai da cama e não pisa nesse frio você vai pisar nesse carpete que tá no mesmo no mesmo nível do piso geral né então são detalhes que a gente vai tá buscando pra poder permitir caso a pessoa deseje o uso do tapete então são soluções que a gente busca né e aí a gente vai novamente vai depender de cada caso e aí a gente precisa substituir os que não conseguem retirar completamente alterar pra algo que seja mais pesado que tem uma borda que siga um desnível pra poder realmente ter ele mais fixo possível naquele piso e a gente já tem fabricando já tem marcas que possibilitem isso é essa sutileza no olhar e no momento da escolha como por exemplo uma torneira eu sempre falo que eu tenho oportunidade de participar de palestras né você vai fazer uma manutenção na sua casa precisa trocar uma torneira busque uma torneira que tenha alavanca né que você possa acionar só com né você não precisa estar manipulando por quê? porque você gera esse conforto essa facilidade no acionamento né então sempre esse olhar eu vou reformar fazer algo pra trocar né algum elemento da minha casa então eu vou buscar realmente é soluções que simplifiquem e aí você vai estar dentro desse processo de mudança pra melhoria né do seu espaço residencial sempre nessa perspectiva né aí vai aos poucos né já vai adaptando adaptando quando você vê sua casa já está completamente adaptada para essa nova fase e isso eu acho que é o projeto pra todo mundo né na realidade a gente ter esse olhar os fabricantes as marcas que realmente pensem em soluções que facilitem né a gente hoje o mercado já traz mais possibilidades né até pouco tempo atrás a gente era bem mais bem mais restrito mas o mercado tem aí né as grandes lojas de construção que vai cruzer né as novidades e que a gente vai sempre buscando pra realmente indicar especificar o material mais adequado pra aquela situação porque assim eu acho que o papel do arquiteto também é muito disso né Juliana da gente fazer a especificação mais adequada possível trazendo né quais são as vantagens de usar aquele determinado material e substituir por aquele determinado material pra gente ter os benefícios né pra essa questão da acessibilidade principalmente ótimo Márcia e assim esse é um cuidado que essa questão da oferta de produtos e de materiais ela só vai crescer né porque tá o mercado inteiro olhando que o país o mundo tá envelhecendo né então assim é um público que vai gerar uma demanda cada vez maior e eles estão de olho realmente pra facilitar e pra oferecer esses recursos é a gente tem aí a economia prateada né já é um olhar realmente diferenciado pra que a gente consiga né atender prontamente todas essas demandas essas necessidades então os fabricantes de louças de metais né estão atentos a essa nova necessidade e as coisas vêm mudando né a própria norma 9050 é inserir uma barra vertical né dentro desses banheiros acessíveis pra justamente essa barra vertical ela facilitar esse né esse momento que as adequações elas vão surgindo e o melhoramento da própria legislação pra cada vez mais atender plenamente esse público né essas novas necessidades então é dentro dessa dinâmica que a gente vem trabalhando não é simples não é fácil é desafiador é um trabalho realmente de busca constante de pesquisa de estudo pra gente poder entender de fato o que tem de melhor pra gente poder oferecer e pra direcionar pra esse público né isso Márcia estamos chegando aqui dos nossos 50 minutinhos de live pra gente terminar vamos lá eu queria que você se você pudesse resumir o que é o principal que as pessoas saiam daqui dessa live hoje sabendo num ambiente seguro numa residência que é preparada pra esse idoso né o que é que é mais importante levar em consideração pois é o que é mais importante é a gente pensar em soluções flexíveis porque o envelhecimento ele é um processo né ele vai ser diferente pra todo mundo e as pessoas precisam estar abertas à mudança né e a gente só se abre para as mudanças se a gente conhecer a gente entender então a acessibilidade é algo que demanda essa abertura esse olhar mais empático né pra esse processo que cada um vai estar desenvolvendo de uma forma diferenciada então eu vejo a flexibilidade como um caminho nesse sentido né a gente precisa entender que a rigidez no momento do envelhecimento ele não vai funcionar bem a gente precisa ter o jogo de cintura e ser maleável e buscar soluções que gerem possibilidades de flexibilidade eu acho que é nessa perspectiva que eu venho trabalhando né pra realmente alcançar aí o êxito nas propostas nas soluções né é nesse nesse olhar Ótimo Márcia muito obrigada eu queria que você passasse os seus contatos né quem quiser saber mais sobre essa arquitetura voltada para idosos a gente falou aqui de casas mas empresas também não é restaurantes também precisam se adaptar a isso não só isso gente a gente já tem aí a legislação que exige e a gente sabe que as pessoas elas buscam os espaços que são confortáveis né se você é cadeirante você vai buscar um estabelecimento que dê acessibilidade plena pra você que você se sinta confortável né então a gente tem aí a atuação em todas essas essas áreas realmente pensando na acessibilidade então o meu o meu instagram é matins arquitetura é o 994183152 né a gente quem tiver interesse também a gente produziu aí um ebook que tá disponível no repertório no repositório da UFRN a gente fala sobre um capítulo sobre quedas então quem tiver interesse é gratuito esse ebook muito rico com vários profissionais manda o link que a gente coloca no site pronto vou mandar o repositório da UFRN gratuito é um manual de boas práticas no cuidado né da pessoa idosa então é algo muito rico e valioso que a gente precisa divulgar pra sociedade porque é algo realmente importante então tá aí também de presente disponível pra vocês eu vou mandar o link pra você tá certo? Pronto Márcia a Magali tá falando aqui né que o olhado profissional é muito importante tanto do arquiteto né que tem essa visão e como você falou que vocês atuam em conjunto com o profissional de saúde né e isso também é importantíssimo né pra garantir a segurança o conforto e a qualidade de vida desse idoso ah com certeza a gente consegue realmente ter esse elo de confiança né porque muitas vezes o idoso ele já tem uma convivência com o profissional da área da saúde e aí a gente vem pra trazer novas soluções e essa e essa união realmente pra buscar adequadas né a gente tem um trabalho muito importante né com o pessoal da Quero Cuidar resultado muito importante pras famílias porque a gente traz essa junção do olhar sensível do profissional da saúde que tá ali né em campo e os nossos estudos e atuações realmente pra aquele idoso né pra aquela pessoa idosa já deixo até a sugestão aqui para os profissionais que assistirem essa reportagem às vezes você tá indo na casa de um idoso atender não sabe quem procurar né já já conhece então aqui a Márcia que pode ajudar bastante nessa questão das adaptações pois é tô tô por aqui eu não busquei a área da saúde busquei a arquitetura mas a área da saúde vem me buscando há muito tempo então tem um bom relacionamento com todos os profissionais e muito respeito porque aprendo muito com todos e fico aí à disposição pra quem precise né ter uma orientação e realmente a gente fazer esse trabalho primoroso que faz a diferença realmente na vida das pessoas um atendimento humanizado e é muito bacana é muito rico o resultado mesmo